Oi meus amigos, Thiago Flores aqui para mais um vídeo. Hoje vai ser um unboxing que eu estou extremamente feliz porque é um sonho realizado. Estou aqui com a lâmpada da Aputure, a 120D Mark II. Essa é uma lâmpada que foi extremamente difícil de conseguir. Por quê? Porque no Brasil a gente tem apenas um revendedor autorizado, que é uma loja de São Paulo, que estava com um preço muito caro. Mas aí eu descobri o Amazon Internacional, o Global Priority Shipping da Amazon. E nesse Global Priority Shipping, eles mandam um produto, alguns produtos selecionados para o Brasil, e num tempo muito rápido. Essa Aputure chegou em 7 dias no interior de Santa Catarina. Eu vou abrir ela para vocês e mostrar o que tem dentro. Só para vocês terem uma noção, essa é a lâmpada que os principais youtubers de tecnologia do mundo usam. como Marquês Brownlee, Jonathan Morrison e por aí vai. Então, sem mais delongas, vamos abrir ela, vamos ver o que contém a caixa dela. Então é uma maleta muito bonita, de um material de um tecido de bastante qualidade. aqui, tudo muito bem acolchoado, tudo muito bem protegido, até porque a gente sabe como é que são esses transportes dos equipamentos. aqui está a Aputure 120D, então ela é essa lâmpada de LED bem grande, bem em tamanho significativo, ela é pesada. Você pode acoplar ela a qualquer suporte de luz, tem aquele suporte de luz padrão para você acoplá-la. Aqui tem a regulagem para você poder colocar mais para baixo, mais para cima, posicionar, e aí firma com essa engrenagem aqui bem simples, bem fácil de fazer. Cara, que sonho, hein? Muito bacana. E aí como é que a gente faz ela funcionar? Eu vou deixar ela aqui mesmo. Para a gente fazer ela funcionar, a gente precisa de alguns cabos, que são esses que vem aqui, ó. E este cabo é o cabo que dá energia para ela, você conecta ela e conecta na central que eu já vou mostrar para vocês. E este é o cabo que conecta nela para sua tomada. Este cabo lembra muito um cabo XLR, aquele cabo de microfone, mas ele é diferente, ele tem quatro, tem cinco conectores, aliás. E já que nós mencionamos ela, a nossa central, olha só. Aqui ela está. Então, também é uma central bem grande, ela é quase do tamanho da lâmpada em si. E ela tem alguns botões aqui, ó, de efeitos, intensidade, frequência e DMX. E aqui um botão que você pode girar para regular a intensidade do brilho, né? E essa antena de Wi-Fi também para você ter um controle remoto dela. Aqui é um espaço para você acoplar as baterias do tipo V-Mount. E se você não quiser, então, conectá-la na tomada, você consegue acoplar aqui a bateria e fazer uso. Pelo que eu pesquisei, uma bateria consegue manter ela no brilho máximo por cerca de 50 minutos a 1 hora, dependendo da sua bateria, né? Essa alça aqui é para que você a acople no seu tripé de sustentação da luz. Então, você deixa ela assim acoplada e aí você controla ela por aqui ou por esse controle remoto aqui, ó. Este controle remoto também, você liga, desliga, controla ela e você consegue controlar até mais lâmpadas da Aperture se tiverem disponíveis. Se você pode ter, por exemplo, três lâmpadas, você consegue controlar as três com o mesmo controle remoto. Isso dá muito mais agilidade em uma gravação, né? Aqui a gente tem um refletor de luz padrão, né? E ela tem esse Bowen Mount, né? Que você consegue colocar esse suporte universal. Eu só não coloco agora porque tem essa proteção para o LED aqui que vem. E como eu não liguei e ela ainda não testei, eu só vou tirar isso na hora de testar, né? Beleza. Da parte interna aqui, é isso. Agora a gente tem aqui as perfumarias, né? O que que veio aqui mais, ó? Vários adesivos da Aperture. Vou fazer aquela propagandinha para eles. Uma alça. Uma alça provavelmente para pôr aqui nas laterais, para você poder carregar. Esse pino, se eu não estou enganado, esse pino vai na própria lâmpada aqui. E deste lado nós temos uma publicidade da própria Aperture. Um certificado que ela foi inspecionada. Garantia. Aquela sílica clássica, né? E um manual. Então, está aí um sonho realizado. Aperture 120D Mark II. Vocês podem esperar um grande salto de qualidade na imagem dos vídeos agora. Porque a maior parte da qualidade do que você filma é a qualidade da iluminação que você tem, né? Então, muito obrigado por assistirem esse unboxing. E eu vou deixar umas imagens para você ver o resultado. Para vocês verem já como que fica com esse canhão aqui. Um abraço. Até mais.